É isso aí pessoal, você que acompanha sempre o ComprecarTV, hoje a gente está numa festa muito legal que está rolando aqui na cidade de Sorocaba. E a gente está aqui justamente porque a Ramiri Motors, concessionária Toyota, não só aqui em Sorocaba, mas como também Itapetininga, Itupeva, Itatuí, está fazendo um evento oficial de lançamento do novo Iaris, modelo que o ComprecarTV esteve no lançamento oficial, cobriu tudo, tem a matéria completa, mas hoje a Ramiri veio aqui para fazer uma festa muito legal. E a festa está começando agora, muita gente chegando na festa, a festa já está bastante movimentada e nós vamos mostrar um pouquinho dessa festa para vocês que está rolando aqui na matriz da Toyota Ramiri Motors em Sorocaba com uma temática muito legal. Eles pegaram o carro e criaram todo um contexto de obra de arte, então você tem artistas aqui tematizados, mas tem um monte de coisa legal rolando lá dentro. Vamos dar uma entrada lá na festa para vocês verem o que a Ramiri preparou para apresentar o novo Iaris. Como vocês podem ver, o movimento aqui dentro já é bem grande, tem toda uma temática em obra de arte sendo feita aqui, está tendo também um coquetel muito legal, a festa está bem divertida, tem algumas atrações especiais, como por exemplo, caricaturas feitas aqui dos convidados, o que é bem legal aqui, você pode vir aqui e aí o cartunista prepara uma caricatura totalmente computadorizada, tem também fotos instantâneas e daqui a pouco, mais um pouquinho, vai ter um show aqui, também o Iaris vai ser revelado aqui em Sorocaba, inclusive foi criada toda uma temática para que ele parecesse justamente uma obra de arte. E realmente, o Iaris ficou bastante bonito, como vocês podem ver, a festa só está começando, muita gente aqui mesmo, que vai conhecer hoje o Iaris em primeira mão. Toyota Iaris, que chega inicialmente aí na versão hatchback e posteriormente vai ter a versão sedan. Detalhe interessante, que a Ramiri's Motors, que está instalada aqui em Sorocaba, ela também tem unidades nas cidades de Itapetininga, Tatuí e Ituperra. Então, amanhã, sexta-feira, vocês vão estar recebendo, vão estar vendo essa matéria completa que a gente vai fazer no Comprecar, no revistacomprecar.com.br, vai achar todas as informações do carro, inclusive os preços, disponibilidade, modelo que inclusive está disponível para test-drive aqui na Ramiris Motors, que, obviamente, é um carro que vai mexer e vai mexer bastante com o segmento de hatchbacks compactos. O Iaris chega aí numa categoria de hatchback compacto premium, concorrendo, obviamente, com outros modelos de sucesso. E tem, obviamente, uma proposta de ser um dos carros de maior vendagem da Toyota, acompanhando, obviamente, o Etios e o já bem-sucedido Toyota Corolla. O evento aqui, a cada hora está chegando mais gente, está ficando bem cheio mesmo. Você que ainda não conhece o Iaris, vem dar uma passadinha aqui na Ramiris Motors, em Sorocaba, para conhecer o Iaris, que a partir de amanhã está disponível em todas as concessionárias da rede, inclusive, com um test-drive, modelo que chega aí equipado com motores 1.3 e 1.5, um carro bem completo, que na sua versão topo de linha está equipado aí com sete airbags. Aliás, é o primeiro carro do segmento com sete airbags. Bom, o ComprecarTV vai continuar aqui, acompanhando o movimento da festa, que está realmente muito legal, chegando bastante gente aqui no evento. E como vocês podem ver, realmente o Iaris vai ser um sucesso de público em crítica. O ComprecarTV vai continuar acompanhando aqui a festa, e em breve, a partir de amanhã, sexta-feira, vocês encontram a matéria completa no portal do Comprecar, no revista Comprecar, e, obviamente, mais informações detalhadas do Iaris, que já estará disponível nas concessionárias Ramiris Motors, em Sorocaba, Itapetininga, Tatuí e Itupéba. ComprecarTV, sempre com as dicas e novidades mais legais para vocês.